Boas, 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 boas tardes, pessoal. Tudo bom com vocês? Espero que esteja comigo. Tá ótimo. Mariano tá com o relógio desregulado aí, faz tempo. Quando eu chego, boa tarde, ele diz boa noite, quando não é bom dia, tá desregulado, Mariano. Vamos regular esse relógio. Alguma coisa estranha aí. Onde paramos? Eu sei onde paramos, brincando. Página 58. Valeu, Alan, obrigado. Página 58. Livro de artes. Pode entrar. Mas quando penso que estou só, no meio do nada... Tô adorando essas músicas. Vamos lá. Vamos lá. Três. Vamos lá, vamos ler essa questão. Vamos ler essa questão três para organizar nossa ideia, para nos situar de onde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o que nós... como estamos fazendo. Com a ajuda do professor, realize atividade proposta a seguir, pensando no grupo Barra Tuques, que foi o que nós assistimos, Barra Tuques. É, o que foi apresentado, vocês assistiram, né, eu disse para vocês assistirem, gente, assistiram outros vídeos do Barra Tuques e tudo mais. E, por ironia do... E, por ironia do destino, não coloquei no Google Classroom, vou ficar devendo essa para vocês, viu? Um débito mesmo. Mas no livro tem o link do site, mas no livro tem o link do site, não coloquei, gente, perdoem-me. Mas no livro tem o link do site, no começo. Vamos lá. Foi apresentado no início do capítulo. Vamos descobrir os sons que usamos, que são capazes de fazer com o nosso corpo. Organizam a turma. Então, vamos lá. Quais sons nós conseguimos fazer com o nosso corpo? O que vocês conseguiram analisar naquele vídeo que eu mandei para vocês? Eu estou com outro aqui, né, porque eu sou uma pessoa preparada. Já trouxe outro aqui. Eu gosto muito desses barbadoques. Ao escolher negociar, precisamos de um parceiro em que possamos confiar. Binomo. Tenho que desligar. Meu microfone era comercial do YouTube. O que você quer fazer com o nosso corpo? Samba. Samba, Lele, tá doente. Tá com a cabeça quebrada. Samba, Lele, precisava. É de umas boas zombadas. Samba, samba, sambor, Lele. Samba, samba, sambor, Mamã. Samba, samba, sambor, Lele. Pisar na barra. Olha morena bonita, como é que se namora Põe um lencinho no bolso e deixa a pintinha de fora Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá Samba, 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 lelê Pisa na barra da saia Olha morena bonita, como é que se cozinha Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, 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 lelê Samba, 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 lalá Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Põe a panela no fogo e vai conversar com a vizinha Samba, samba, sabonelé Então, vimos mais uma apresentação aí do grupo Barbatux, né? Que é muito interessante Super, super, super interessante E aí, quais sons vocês identificaram que eles fizeram com o corpo? Boca Só ouvi quando passou a algum lugar Palmas Mão com mão, né? Batida com os pés, palmas, mãos, boca Sonho diferente Porque existem vários sons que nós podemos fazer com a boca, né? Esse Não vai dar para ouvir muito bem Mas quando a nossa boca está seca De ar Ela faz um som Quando nós enchemos de ar Tem outro som Pelo amor de Deus Não printa isso não para tirar figurinha, não Viu, Ricardo? Mas existem vários sons Os sons fazem Não Né? Né? O som Esse lado de dele Só mexendo os dedos Tudo é som percutido Então, onde eu bato no meu corpo E tira som Né? Onde eu bato e tiro a som Está percutindo Então, já Qualquer parte do meu corpo que eu bato E sai o som Já é um Uma ação percussiva Então, vamos lá Segundo ponto Essa aqui não tem como a gente fazer Porque teria que fazer uma roda Na sala, né? Então, identificar os sons Foi o que eu pude fazer Que é essa distância Foi o melhor que eu pude fazer Né? De Para nós identificarmos esse som Informações sobre o tema Bugou ou não? Não, né? Quem pode ler Música é E aí, minha gente? Vai, Mariana Rocha o nó Opa, bom dia Boa tarde A música A música é constituída por três elementos Hit Elemento primordial e mais primitivo É a divisão ordenada do tempo A pulsação a batida da música Exemplo de instrumentos de hit Instrumentos de percussão Bateria, pandeiro Tambo Tamborim e etc Eu leio a melodia também? Onde é que eu estava indo? Estou lendo a música É a página 58, Mariana É o som? A música é a arte de expressar nossos sentimentos Ah, é De errar Música é a arte de expressar nossos sentimentos Por meio dos sons O conjunto de conhecimentos que propõe explicar Elucidar e interpretar o que ocorre nessa atividade Constituindo uma importante ferramenta na formação de conceitos Metodologia de estudo Maneira de pensar e entender o que fazemos É a parte científica do estudo da música Pode continuar É bom saber que a teoria musical só fará sentido se puder ser aplicada à prática Portanto, música, além da ciência do som É arte e criatividade E apesar de todo conhecimento teórico O som é o princípio básico da existência da música É gerado pela prática Enfim, a prática é a teoria E a teoria deve caminhar junto Obrigado, Mariana Então, a prática e a teoria deve caminhar junto Aleatoriamente, por instinto, nós emitimos som diariamente Quando nós nascemos, nós já emitimos som Nós já estamos fazendo música Quando a criança chora A primeira vez que ela sai da bairra da mãe E ela chora Ela já está emitindo som Como eu falei para vocês na aula passada Até na minha fala Existe música O som da minha fala Existe música Existe o tom que eu estou falando Existe o ritmo que eu estou falando Existe a intensidade na qual eu estou falando Para vocês me ouvirem E entenderem o que eu estou falando O som Outra pessoa Pode, Raíssa Tá me ouvindo? Tô O som Como já dissemos anteriormente O princípio da música é o som A música é produzida a partir da combinação entre o som e o silêncio Que numa alternação regida pelo tempo Faz-se perceber e apreciar Esse grande protagonista da música É produzido por movimentos de corpos vibratórios Os quais transmitem essa vibração para o ar Em forma de ondas sonoras Que chegando aos nossos ouvidos São interpretadas de acordo com suas propriedades Intensidade Obrigado Obrigado Até aí Show, Raíssa Então aqui Deu para explicar bem Até porque eu falei um pouco ontem sobre isso Então A aula de ontem A aula de hoje vai complementar um pouco a aula de ontem Casou muito bem Ontem foi música Hoje nós estamos falando de arte por meio dos sons Outra pessoa para ler a intensidade Rapaz Pode, Isabela Tá me escutando, professor? Tô Intensidade Fala, Isabela, saiu Gente, alguém tá com o microfone ligado Aí tá captando todo o som da casa E é o João Mariano Não sei o que é que ele tanto assiste Vai, Isabela Pode continuar É porque eu tive problemas com a internet Pode continuar, dá certo Eu vou ler tudo de novo, tá bom? Tá bom Intensidade A propriedade que define o volume do som Que pode ser fraco ou forte Dinâmica, volume Não sei o que é que ele tanto assiste Obrigado Então foi pouco disso que eu falei ontem, né? Falei sobre a intensidade desse som Vamos lá Eu tô um pouco apagado hoje, né, gente? É a prioridade que define o volume do som Que pode ser fraco ou forte Dinâmica e volume, né? Então o que é a altura A altura é a propriedade que define o som como grave, médio ou agudo Essa propriedade se refere à nota que está sendo tocada Sons graves São sons graves São sons mais grossos e sons agudos São sons mais finos Com o que eu falei pra vocês ontem, minha gente Com relação a esses sons Você pode Ficar com quem você quiser Que não tem nada a ver Eu não mando em você E hoje Mesmo separado Sinto que seu corpo ainda é meu Então já muda a intensidade do som Já muda a intensidade do som, né? Quando passa de uma mensagem pra outra Igual a outra Não se admire se um dia Um beijo a flor invadir A porta da sua casa Te deram um beijo e partir Foi eu quem mandei um beijo É pra matar meu desejo Te mando um monte de beijo Ai que saudade Sem fim Ótimo Vamos falar um pouco sobre o timbre Pronto É a questão do timbre Que é o que martelo na cabeça de vocês Que vocês dizem que não tem a voz bonita Pronto A identidade da voz é o timbre É a nossa característica É tipo a nossa Cadê a câmera? Vai lá câmera, vai pegar isso Nossa, que legal É tipo isso A nossa impressão digital Né? Isso aqui tá destruída Foca Foca, foca melhor essa Enfim, impressão digital Todo mundo sabe A voz tem identidade, sim É o que eu tava falando Quando eu falo o nome Pai, mãe Porque teu microfone tava ligado Mas tu saiu da aula E deixou teu microfone ligado Deu pra gente ouvir a conversa Tua casa todinha? Aí sim O que é que acontece Nós temos identidade Nossa voz Cada pessoa Você pode encontrar uma pessoa Que tem a voz semelhante Parecida Mas nunca igual A do outro Sempre vai achar A voz da raiz é parecida Com a voz da Geislane A voz da Geislane é parecida Com a voz da Isabela Pode parecer Pode ser semelhante Mas nunca será igual Cada pessoa Cada pessoa Tem um traço Tem uma característica Específica da sua voz E é isso que esse texto Do Timbre vai falar Uma pessoa pra ler Timbre? Rogério Filho Pode ser? Tá me ouvindo? Tô Show É a qualidade É a característica Particular Que o permite Determinar o que Deu origem ao som E pelo Timbre Que distinguimos O som do piano Da flauta Da voz humana Ou de qualquer Outro instrumento Podemos identificar De que a voz Pela qualidade E a característica Isto é Reconhecer seu timbre Pode ler Duração Refere-se Ao tempo De duração Do som Que pode ser Classificado Como longo E curto Obrigado Rogério Show de bola Agradecer muito Rogério Porque o Rogério Sempre tá participando Aqui Eu sempre Não sei se é só Nas minhas aulas Mas o Rogério Sempre participa Aqui Lê Maria Tu pode ler já Só dá essa explicação Aí tu lê Então Timbre Então tem o timbre Do violão Pronto Esse é o timbre Do violão A voz Do violão É um sol Que eu tô dando Aqui Eu sou a minha voz Sol A minha voz Então Por isso Que eu sempre Vim dizendo a vocês Que a voz Também é um instrumento E um dos instrumentos Mais difíceis De se usar Por que Que a voz É um Por que Que a voz É um dos instrumentos Mais difíceis De usar Porque O violão Ou o teclado Ou qualquer outro instrumento Se eu Pronto Se eu apertar Essas duas Cordazinhas Aqui E eu Bater Nas cordas Eu sei que Eu estarei dando Mi menor Ou se eu mudar Aqui Eu saberia que é um Dó Sabia que é um Fá Fá menor Enfim Se eu apertar Essas notas Eu saberei Qual nota Eu estarei dando E a voz Não A voz Requer mais um estudo Para a gente aplicar Para nós sabermos Quais notas Nós estamos reproduzindo Ou quais notas Nós queremos reproduzir Vamos lá Pode ler Maria Posso Show A música A música é constituída Por três elementos Ritmo Elemento primordial E mais primitivo É a divisão Ordenada do tempo A pulsação A batida da música Exemplo Até aí Depois tu lê mais Pode chamar Para tu ler o resto Oi O que que acontece O ritmo é elemento primordial A batida É a batida da música Né Então existe música Quando a gente fala de ritmo São vários ritmos Existe a música mais lenta Ou Tocada de uma forma mais lenta Não se admire Se um dia Um beija-flor Invadir A porta da sua casa E eu posso dar um ritmo A ela mais rápido Não se admire Se um dia Um beija-flor Invadir A porta da sua casa Te der um beijo Então eu posso dar vários ritmos Pode ser um ritmo Bem lento Não se admire Se um dia Um beija-flor Invadir A porta da sua casa Te der um beijo E partir Ou eu posso fazer ele Bem mais rápido Como já mostro De antes Repetindo os exemplos Ou se admire Se um dia Um beija-flor Invadir A porta da sua casa Te der um beijo E partir Entendeu? É questão de ritmos Dentro de qualquer estilo Existem vários ritmos E dentro de qualquer música Você pode transformar a música Em qualquer ritmo O interessante da música É isso Que você sempre pode dar Uma roupagem nova a ela Pode continuar lendo, Maria Melodia 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 É a secessão de sons Unisonoros Em sequência Repetindo ou variando o tempo Altura e intensidade É pra continuar? Intensidade Tu tá em melodia? Isso Pode continuar Exemplo de instrumento de melodia Aqueles que tocam apenas Uma nota por vez Como instrumento de Instrumento de sopro Saxofone Flata Carinete Oboé Etc Por exemplo A própria voz humana Exatamente Emitindo uma nota cada vez Várias notas Igual da Né? O instrumento Geralmente o violão O teclado Eles vem pra ser A harmonia Do que nós iremos Vai já ser falado aqui O instrumento Vem fazer a harmonia E a nossa voz Vem ser a melodia Deixa eu ver E aí 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 Ah Este tom de voz Eu reconheço Mistura de medo E desejo Estou aplaudindo A sua coragem De me ligar Eu Pensei que estava Só alimentando Uma loucura Da minha cabeça Mas quando ouvi Tua voz Respirei Aliviado Tanto amor Guardado Tanto tempo A gente se prendendo A toa Com vontade De outra pessoa Só dá Pra saber Se aconteceu Yeah Na hora Que eu te beijei Foi melhor Que eu imaginei Se soubesse Tinha feito Antes Você Fomos bons Amantes Sempre Fomos bons Amantes É É o fim Daquele medo Bobo É o fim Daquele medo Bobo Então Deixa eu ver aqui Outra pessoa Geislânia Pode ler? Aliás Gente Cadê a Adriele? Sentindo a falta Da participação Da Adriana Desde quando Comecei a usar a aula Adriana Lê um texto Pra mim Aonde professor? Quer pra ler? Olha ela chegando Aí É Tu lê harmonia Harmonia? É 59 É o conjunto De sons Combinados Simultaneamente Formados Formando Acordentes Acordes Acordes Não sei mal ler não Professor Na quarentena Tô doido Não sei mal ler mais não Harmonia É a ciência Da combinação Dos sonhos Exemplo De instrumentos De harmonia Todos aqueles Que podem Soar com Simultâneos Piano Violão Órgãos Arpa Obrigado Adriele Adriele Professor O que que tá lendo? É a Geislane É a Geislane Rapaz Pra você ver a Adriele Rapaz Obrigado Gei Mas também Também tá Super sua foto Também É porque tipo assim No chat Eu não vejo muitas fotos De vocês Porque Como eu olho no computador Aí tem a parte De ver as pessoas E tem a parte De ver a conversa Do chat Então eu boto Pra ver sempre A conversa do chat Tá Perdoe Mas tô sentindo Super sua falta também Aliás De todo mundo Mas é porque eu digo assim Eu assistindo os vídeos Das outras aulas Eu vi que Umas pessoas participam Mais que as outras Não por seletiva minha É por realmente As pessoas Se Voluntariarem Para participar E Como eu preciso De uma resposta rápida Pra nós não perdermos Muito tempo Eu sempre acato As pessoas que se É Voluntariam primeiro Viu Primeiro Perdoe Gente Agora vocês vão tirar Meu corpo Por causa disso Não vale Viu Não vale Mas cadê a Adriele Rapaz Vocês não viram a Adriele ainda A Adriele deu Um alô Um oi Aqui no chat Pra gente poder ver Rapaz Participa da leitura A Gislane participou Faz tempo A Gislane não participava Eu sempre via elas Comunicando aqui no chat Né Mas da leitura Fazia tempo Tá bom Já passou a graça Ai gente Então vimos o que é A harmonia Então essa é a harmonia Com essa harmonia Que eu toquei Medo bobo Eu posso cantar Outras músicas Que vocês não vão saber Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Pra dar o meu coração Que tu és És minha salvação Com essa mesma harmonia Prepará-los no lugar Eu também te levarei Para tudo mesmo Pois conhecei eis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Vou trocar de música Na mesma melodia Se é bem assim O medo chega e a aflição Destrói as bases Que sustentam o coração Se é bem assim É tão difícil explicar O medo, a dor e essa lágrima No olhar Então, mesma harmonia Melodias diferentes Então, a harmonia é essa base Que vai ficar por trás da melodia Não mais nem menos importante Igual, ambas precisam Pra se completarem Canto, canto já Realmente, rapaz Não vi mais a Ariella A Ariella era a primeira A estar aqui Não estou vendo a Ariella A Ariella, se você estiver por aí Dê um sinal de vida Aqui no privado Igual a Ariella A Ariella e a Anara Também ainda não vi Deixa um sinal de vida Aqui no chat Pois é, né, gente O Rogério Eu sei que sempre está Não é uma hora Estou olhando aí Vamos botando logo O número da chamada Muito bem Então vamos lá Vamos continuar Notação musical Refere-se à parte gráfica Escrita da música A qual dará a base Para anotarmos as outras partes Estou vendo Rítmica Estudo da duração dos sons Divisão do tempo na música É Solfejo Estado por meio de percepção do som Vocaliza as notas Em sua altura E valor Tempo, né De acordo com a indicação Do compasso e de ritmo Esses vocales são O que a gente fazia Antes da gente Trâncer da pandemia Naquele que eu fazendo teclado Tem-do-do-do-do-do Fazendo a voz Ah-ah-ah-ah Ah-ah-ah-ah Aí vai mudando de tempo Ah-ah-ah-ah 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 Beleza? Então, hoje nós finalizamos Nosso conteúdo Já passei tudo O que eu tinha planejado para hoje Foi eu Muitíssimo bem Vou finalizar Está faltando cinco minutos É o tempo que eu faço a chamada de vocês E agradecer pela participação De sempre de vocês Vocês terão esse É o tempo que eu faço